Golaço, golaço que eu fiz aqui ó, super golaço do Tony Kroos de falta, ó, uma gaveta, vale para os dois golos, mas o futebol não é assim, né? Teremos mais quatro! É impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir pro árbitro marcar falta, não tem jeito É o Kroos que ajeitou ela, Thiagão, e vai bater direto É gol! Tony Kroos, ele é perigosíssimo de fora da área Ele joga muito, até na bola parada faz a diferença Aí o goleiro não tinha o que fazer, Caião Ele tentou fechar o ângulo, Thiago Só não contava com esse toquinho por cobertura Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Bola em jogo Rodrigo E aí entrou Gol! E esse primeiro golzinho tava maduro, Caio Eles tão bem demais em campo, Thiagão É continuar indo pra cima pra aumentar a vantagem O jogamento do Kroos Que boa bola enfiada, uma boa defesa E tá lá dentro da caixinha Gol do Real Madrid O goleiro se esforçou como deu Até chegou na bola, mas o toque dele não E aí E aí E aí E aí E aí